E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de CSGO, jovem sim! E no vídeo de hoje, se vocês já viram no título, eu só vou explicar a situação antes pra ver lá pra vocês como que eu cheguei aqui com essa aqui ó, com a carambito. Carambito, meu! É o seguinte, jovens, se vocês lembram, alguns vídeos atrás eu fiz um vídeo do site SkinCrates, e na época, ali naquela noite, naquele dia, se você fizesse uma conta no site do SkinCrates, você ganhava uma... Ai, 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 você ganhava dois dolinhos de brinde pra brincar lá, pra rodar uma vez, resumidamente era uma skin, era uma rolê, tá mano? O pessoal mandou muito print no Twitter, de muita skin maneira, que ganharam de graça, velho, os moleques ganharam várias skinsinhas só porque foram, infelizmente acabou já, não tá mais rolando aquela parada. Duas que eu acabei a carambito. Só que é o seguinte, no dia que eu fiz o vídeo, o site caiu, brother, de tanta gente que entrou. Mano, pra vocês terem noção, é tanta gente aqui do Brasil nova, já foi triple kill já com a minha carambite nova. Já foi tanta gente nova entrando no site dos caras, que eles tiveram que contratar um cara que fala português do Brasil, um brasileiro, pro site. Ou seja, a gente gerou um emprego, jovens. A gente entrou em tanta gente lá, que os caras geraram mais uma vaga de emprego, que é pra algum atendente em português, eles preencheram essa vaga e tal. E aí é o seguinte, não tenho parceria nem nada, mas com os caras, né, eu fiz aquele vídeo e tal, eles me apoiaram e tudo mais. Mas eu não tenho nada com os caras e mesmo assim eles me deram um presente tão feliz que eles ficaram com o resultado que a gente trouxe pro site deles. Eles me deram a carambite de presente, jovem, sim! Então, ela é maravilhosa, olha essa faca, que coisa animal. Ela tem o sitezinho, ela é skincrates.com, vou deixar o link de referee aí na descrição. É o site de roleta que eu tô usando, né, como eu falei, não é nem patrocinado do vídeo, nem nada. Mas é o melhor site de roleta que tem, tanto que não sou só eu que uso, acho que o Silvão usa, se não me engano, o Tinha do LoL usa. A galera que joga CSD já usa ele, por quê? Você vai rodando aquela roletinha e tem uma boa chance de cair um item raro, né, algum item que tem algum valor bacana, Tipo, a minha própria... a minha própria... a minha própria M4 eu ganhei lá, né, a minha minhoquinha lá dentro. Não sei se vocês já viram a minha M4, eu ganhei essa aqui lá, ó, na roletinha, rolando, né. Opa, sai daí, sai daí, rapaz. Não era a intenção ter matado esse cara no tiro, não, só queria ir na faquinha hoje, mas já tô aqui já trocando tiro, vamos lá. Beleza, então eu ganhei essa M4 eu ganhei lá no skincrates e... Cara, então assim, é o melhor site de roleta e como o meu link de referee, toda vez que você cria uma continha lá, Por isso que eu sempre peço a CSD, eu ganho uns creditinhos pra poder rodar depois. E aí eu vou sempre rodando, né, porque por mais que eu já tenha arma que tenha caído ali, Eu jogo ela pra minha conta da Steam e às vezes eu deposito ela em outro site e tal, Pra virar cash pra roletinha, pra essas outras paradas. E... cara, e aí eles vieram de surpresa e me presentearam com essa carambite, Por causa do que a gente causou e eu fiquei muito feliz, porque eu acho legal quando a gente gera uma parceria assim E essa parceria nos recompensa, né? Tipo, a troca de nada, assim, só pelo realmente por terem ficado felizes com o resultado. Ô moço, vem cá, moço. Foge não! Ô! Para de correr, filha da puta! Que daí eu vou ter que matar de longinha aqui, ó. Deixa eu, inclusive, eu tô jogando com a M4, que foi só pra mostrar que eu ganhei lá no site, Mas eu quero ir com a minha Zimov, porque ela tem stat track. Quando tiver um cara numa situação muito difícil de pegar, eu consigo trocar pra Zimov, pelo menos, né? Mas, cara, eu tô muito feliz. É uma carambite. É uma faca que, pelo que eu joguei ali, ela tava vendo, sei lá, uns 700 reais, tá ligado? Os caras foram muito sangue bom de me mandar uma dessa. Eu levei tiro e nem... Trouxão. Eu achou que eu ia no mesmo lugar? Really? Então, demorou. E, cara, eu tô muito feliz. Sério, ela é muito bonita. Olha isso, maluco. Olha isso, maluco. É uma carambita, rapaz. Ela é de uma edição lá... Purple, não sei o que. Sei lá, eu nem sei o nome do bagulho. Deixa eu ver se eu consigo ver ela aqui, ó. É, não. Não, ela tá sem nome porque os caras mudaram a etiqueta dela. Bacilei. Os caras mudaram a etiqueta dela. Mas, cara, eu tô muito feliz. Queria agradecer o pessoal do Skin Crazy. Mais uma vez, o link vai estar aí na descrição pra você que não viu aquele vídeo. Não fique chateado. Porque é realmente bem legal de brincar lá. E você pode jogar umas skins legais pra vocês que estão montando. Mano, vocês viram que... Teve um... A partir do momento que eu decidi jogar CS, eu falei, mano, eu vou jogar CS pra... Eu conseguir deixar as skins bonitonas. Adoro skins CS. E, mano, quando eu fui vendo, o bagulho foi rolando tão rápido. Foi sendo tão... Tão ligeiro pra eu... Pra eu fazer isso. Que, cara, que eu nem pensei, tá ligado? Foi muito esquemão fazer isso aqui. Eu tô muito feliz. Tô jogando Deathmatch aqui, que era só pra mostrar realmente a faquinha, né? Porque qualquer outro modo a gente ia ficar meio travadão lá. Ah! Tentei, mano, dar aquela triple facadinha ali nele. Eu ia levar esse cara, mas beleza. Ô, caceta. Tá foda, os caras tão jogando só de longe com a Alp, cacete. Eu não tô conseguindo brincar. Ai, tem um cara aqui, ó. É um cara aqui que eu vi. Uh! Eu ia ter ido pro fora, vacilei. Dá uma volta maior. Ele tá ali. Ele tá vacilando. Ele tá de 12. Se ele me ver, fodeu. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Eu tenho que ser mais rápido. Ah! Consegui matar ele na faquinha. Só facadinha de carambita, jovens! É da hora que a carambite, né? É óbvio que o Cezibir dela é muito bonito, que ele roda. Mas o mais legal é que ele... Olha que da hora, né? Lindo. Mas é o jeito que você perfura o cara com o botão direito, mano. É muito irado. O cara é de AWPQ, tá ligado? Ah! Filha da puta! Morreu. Antes que eu pudesse matá-lo. Errei! Caralho! Ainda bem que eu tô só de faca mesmo. Errei de proposta, amigo. Porque eu não queria matar o cara ali. Ô, amigo. Vem na faca. Vai. Vem na faca. Isso, garoto. Ah, me matou. Tá, porra. Olha o nick do cara, velho. O nick do cara é uma escrotidão sem tamanho. Mas, enfim, jovem. Eu só queria realmente comemorar com vocês. Mostrar a minha faquinha nova. Vocês vão ver elas. Porque ela é mais legal do que a cutucacu, né? Nem sei se é que ela é de vara, mas eu arrisquei, né? Ela é bem mais legal do que a cutucacu que lá que eu tinha. Falou que é a cutucacu. Aquela de duas mãos lá. Que eu já gostava muito daquela faquinha de duas mãos também. Porque tinha sido a minha primeira faca, né? Mas agora aqui estamos com essa cara mitudinha maravilhosa. Que vai, com certeza, me acompanhar nos vídeos. Fazer umas skills muito bonitas pra gente. Não é aquelas skills que vocês gostam. Ah, o cara matou, velho. Tava nas costas do maluco ali direitinho. Ah, é, é. Aqui, aqui, aqui. Ah, não deu. Cara, é de penogenta, cacete. Penogenta não ia ter como. O maluco só virou e disparou, né, leque? Ó, ó o barulhinho. Olha, muito feliz, rapaziada. Eu tô muito feliz, mano. Como é bom ganhar a faca nesse jogo, né, brother? Caraca, eu literalmente ganhei, né? Foi um presente. Foi um presente. Galera, tá como? O Notre Dame vai ficar com o Notre Dame. O cotovelo dele vai doer horrores. O Notre Dame tá tentando remontar o inventário dele do CS, né? Ah! Triple hit, rapaz. Nem chega nas costas. Ih, olha quanto cara de costas aqui. Seu caprichal leva o todo. Triple kill. Olha a chacina, maluco. Olha essa carambitina, a faca mais assassina de todas. Vai segurando. Faca linda, brother. Meu Deus do céu. Ah, agora fudeu. Tem que correr aqui. Não vira não. Não vira não. Caraca, tiozeira. Ainda deu aqui, hein, manos. Tinha muito cara atrás de mim. Não tinha opção ali, não. Tinha que sacar a arma. Nossa! Foi uma só, malandro. Você viu isso? Errancou o scalpo do maluco. Você tá maluco, brother? Ah, pula aqui. Vai, vai, vai. Tem cara nas minhas costas. Aqui eu tô vendo. Tem não. Pera aí. Passei por aqui. Fatiei. Fui por fora. Tem cara aqui, ó. Acho que eles estão ali. Eles estão... Não deu, velho. O cara, você meio que quando sai de frente assim com você de faca é foda, né, mano? O maluco descarrega o dedo e GG, né? Tô só intercalando entre a minha Azimov. Nossa senhora. Tô indo por fora aqui. Tô como? Tô na agilidade do ninja do CS, maluco. Só vem. Perguntando. Eu tô indo bem pra quem tá indo praticamente só na faca, né? Porque a faca apontou pra caralho também, né? Quando você faz kill de faca, se não me engano, cada kill de faca é 20 pontos. Ah, não deu, mano. Se eu tivesse dado uma só direito, eu acho que eu teria levado. Porque o maluco tava muito meadão ali. Bom, a intenção não era mesmo ganhar, né? Eu tô indo só na faca, mano. Tô correndo que nem um louco pelo mapa, esfaqueando tudo. E sou o segundo do meu time, hein, velho. Sou o segundo, mas matei. Tudo bem que eu usei alp algumas ali. Não fui só na faca, né? Mas prioritariamente estou na faca. Só aquele triple kill lá me deu 60 pontos esse pá, né? Beleza, né, amigos? Não dá pra reclamar, não. Não apetitei, tá todo mundo na facosa, né? Mas não é que da hora? Todo mundo na facosa. Eu com a minha carambito. Carambito! O maneiro do CS é que a faca também não é um 1-8-1-kill, né? Que nem, por exemplo, no código. Ah, mano, cara de 12, velho. Tivesse sido um pouco mais rápido, teria levado ele. No... Ih, fodeu. Ah, errei, mano. Acertei no pauzinho. Really? Dá a volta aqui por trás. Eu acho que tem cara por aqui, ó. Não. Não, aqui e aqui. A faca assassina vai chegando, vai chegando, vai chegando. Chegou! Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Ih, ali, ali, ali. Dá as costas, dá as costas. Sai. Sai. Sai, você. Me dá o double kill. Viado. Ia fechar bonito. Ia fechar o double kill. Mas é assim que vamos terminando esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Mais uma vez, obrigado, SkinCrates, pelo presente da faquinha. Eu estou muito feliz. Eles me deram mais um presente, mas esse eu mostro no próximo vídeo, junto com uma skin que eu ganhei hoje ali. Eu ganhei uma skin e ganhei um presente. Então, depois eu mostro. É nóis, gente. Um beijinho no abenço de vocês. Até a próxima e valeu.